Se você tá aqui é porque você já está pronta, eu só preciso te direcionar para o que você vai precisar para o treino de hoje. Cadeira ou um caixote, e você sabe, garrafa de água para melhorar a sua ingestão. E a gente vai trabalhar o express hoje, um treino metabólico, de uma forma diferente. Eu vou colocar movimentações que a gente vai trabalhar o corpo todo. Então nós temos seis movimentos, só que no primeiro movimento o meu descanso não existe. Chama descanso ativo, onde eu vou entrar na prancha, no segundo movimento eu descanso. Então eu vou executar 40 segundos de um movimento, eu vou descansar ativa 20 segundos em prancha, por isso que eu preciso do caixote, porque a nossa prancha vai ser no caixote. No segundo movimento não tem prancha, no terceiro movimento tem prancha, ou seja, em alguns momentos a gente vai fazer um minuto de movimento na sequência, depois a gente entra em 40 segundos para descansar 20. Rô, não entendi nada! É por isso que eu tô aqui. Parabéns por você buscar uma direção. Quando você buscar algo sem direção, a probabilidade de você não cruzar a linha de chegada. Aqui você tá sendo guiada. Então vamos lá? Solta a sua perna aqui pra mim, ó. Coloca o seu braço pra movimentar, porque eu disse que a gente vai usar o corpo todo, ó. Nós temos agachamento, sprawl, subida alternada, saída, climber e amarelinha, ok? Troca de perna. Corpo todo trabalhando. Corpo todo em movimento. Afasta a sua perna, gira aqui pra mim, ó. Solta as suas costas. Repara que o meu quadril tá de frente pra você aqui, ó. Eu vou girar braços. Vou girar braços, girar tronco, o meu quadril permanece, ok? A gente já vai começar. Lembrando que a nossa primeira passagem, a gente faz... Fecha um pouquinho aqui, ó, sobe. A gente faz um pouquinho mais lenta. Depois a gente acelera um pouquinho. E depois a gente faz o morte ressuscita. Combinado? Então é o seguinte. Eu vou começar. Em cinco segundos a gente começa e o nosso primeiro movimento é agachamento. Base perfeita. Desce, sobe. Desce, sobe. Lembrando que o nosso movimento de agachamento começa em quadril. Bumbum para trás, bumbum para cima. E sempre terminando em prancha. Não termina o movimento assim que já relaxa todo o seu bumbum, estufa o seu abdômen. E nem aqui em tensão de lombar. Eu agacho. Puxo o ar, solto o ar. Amplitude você vai explorar aquela que cabe para você, ok? Desce, sobe. Desce, sobe. Esse primeiro não tem intervalo. Nosso intervalo é ativo e a gente vai fazer prancha no caixote. Desce, sobe. Explora, sobe. Explora, sobe. Vem para cá. Apoia os braços. Faz extensão de perna. Sustenta. Sopra a vela. Deixa o abdômen todo contraído. Empurra as escápulas. Lembra que a força está nos meus cotovelos, ó. O cotovelo que empurra a base do caixote para ativar. Voltei. Segundo movimento sem descanso. A gente vai para o esprou. E eu quero no caixote com salto. Lembrando que a gente acabou de começar. Eu não quero você dando o seu mil por cento. Nós estamos preparando o corpo. A minha base é a mesma de um agachamento. Nessa base eu jogo para trás. Pertinho, volto, salto. Bate, volto. Bate. Não posso saltar. Toda vez que a gente não pode saltar, você já sabe, né? Eu vou transferir para a panturrilha. Um. Aí. Agora eu descanso. Vinte segundos e eu vou para o terceiro movimento. Que a gente vai subir alternado no caixote. Segredo. Eu subi com ele. Alterna aqui, ó. Vem alto. Desceu. Alternei. Subi, ó. Esse é o movimento. Saindo da subida a gente entra para a prancha, ok? Bora. Desce. Pisa. Eu não quero você com o calcanhar de fora. Eu quero você com o pé todo no caixote, ó. Desce. Sobe. Se você já equilibra o movimento, é isso que eu quero. Reta. Se você não equilibra o movimento, bate o pezinho no chão, ó. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Pisa. Faz a extensão total da sua perna. Vem. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Não tem descanso. Desci. Me ajustei. Sustentei. Puxa o nariz e solta a boca. Contraia esse abdômen. Pensa no seu cropped no final do ano. Dois. Um. Subi. Agora eu vou pro chão e vou fazer a minha saída. Bora. Ó. Aqui. Você já sabe que você tira o corpo todo. Ou você tira superior. Deixando o bumbum no chão. Mas aí você coloca a velocidade. Mas se dá. Eu quero o corpo todo trabalhando, ó. Desce. Sobe. Regra da saída. Não deixe seu cotovelo pra fora, ó. O meu cotovelo ele fecha um pouquinho, ó. Aqui. Assim eu consigo usar um pouquinho do meu dorsal. Que ele vai super me ajudar no movimento. Bora. Desce. Subi. Respira. Vamos pro caixote. E nós vamos pro climber. Bastante força em abdômen. Não quero que você corre nessa primeira passagem. Eu quero que você traze ele lento. E pra cada vez que o joelho vem. Você solta o ar. Então saindo do climber a gente sustenta na prancha. Aí nós vamos pro último. E a gente descansa pra repetidos de novo. Suspende. Puxa. Atenção pra posição do seu braço. Olha lá se tá bonitinho. Você não pode tá lá pra trás. Senão não tem sobrecarga no abdômen. É lá na frente, ó. Olha pro seu ombro. Que tá alinhado com o seu cotovelo. Que tá alinhado com o seu pulso, ó. Puxa. Puxa. Toda vez que o meu joelho vem, eu solto o ar. Joelho vem. Solto o ar. Bem concentrada na região de abdômen. Vem. Puxa. 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 Não tem descanso nessa. Desceu pra prancha. Agora vai fadigar seu abdômen. Aguenta aí pra mim. Solta o ar e sente que as costelas estão fechadas. Bora. Dois. Um. Último movimento. Mas agora tem descanso. Ó, não tem descanso. Vem direto pra cá, ó. Confundi. Bora. Amarelinha. Eu não quero você fazendo isso aqui, ó. Não. Amortece seu movimento. Cuida das suas articulações, ó. Vem. Bate. 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 Vem. Bate. Sobe. Bate. Sobe. Bate. Vem. Vai fritar. Já sabe o recurso, né? Se precisa ajustar sem salto, vem pra cá, ó. Abre uma vez pra cada lado. Respira. Seguinte. Vai correr um minuto no meu relógio. Aqueceu. A articulação já tá mais preparada. Musculatura também, ó. Fluxo sanguíneo já aumentou. Agora a gente vai fazer tudo de novo. Só que agora, o que a gente faz? Aumenta um pouquinho mais a velocidade do movimento pra mim. E lembra, toda vez que eu falo velocidade, não quer dizer que eu vou perder a qualidade do meu movimento. Se você não consegue dar velocidade ainda, mantém o movimento mais lento, mas com qualidade. Amplitude bonita no agachamento. Hora que sair do chão. Hora que você terminar lá em cima. Você sente que tá tudo encontraído. Não adianta acelerar e ficar um bonecão do posto. Mole a boca. 20 segundos. Eu vou dar o start. A gente começa tudo novamente. Primeiro movimento nosso é o agachamento. Parece que eu cansei. Uh! Vamos lá? Base de agachamento. Lembra? Linha de ombro. Abre um. Abre dois. Abre três. Pontinha de pé sempre pra fora. Abre o peito. Fecha a costela aqui, ó. Fechei. Desce. Sobe. Desce. Consigo dar esse movimento? Vem comigo, ó. Consegue essa velocidade? Sem comprometer a angulação nenhuma? Tudo bonito, ó. Trazendo força lá no bumbum que também tá ativado? Vem. Rô. Consigo dar velocidade, mas não consigo dar amplitude? Vem no seu caixote, ó. Joga o bumbum e sobe. Aqui. Aqui você tem que fazer umas 80 repetições. Sua perninha vai fritar. Porém, se cabe aqui, vem pra cá. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Pontinha de pé pra fora. Alivia a tensão. Vem pra cá. Posiciona na prancha. Desce. Segura. Aqui é desafiador, porque você já tá cansada. Aí você tem que buscar essa consciência corporal no abdômen. Faz a extensão de perna e contrai esse quadríceps. Dois. Subir. Não tem descanso. Sproul na caixa. Pertinho. Mão na caixa. Bate. Salta. Bate. Salta. Não posso saltar. Panturrilha. Bora. O suorzinho já caiu aqui. E aí? Posso saltar. Ou preciso ajustar uma vez de cada. Mão. Joga, joga. Puxa, puxa. Vem. Bate a mão. Joga, joga. Puxa, puxa. Eu só preciso de constância. Independente da forma como você tá realizando. Dois. Caraca, Rô. Um minuto e quarenta de movimento sem descanso. Tá vendo? Quanto mais você treina, melhor o seu condicionamento. Relembra aí a primeira aula que você fez com a gente, como você tava. Olha a sua evolução hoje. Vamos pra subida alternada. Saindo da subida, a gente já posiciona na prancha. Pisei. Desce. Bate. 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 Sobe. Ou traz a perna de apoio. Pra te dar equilíbrio e segurança. Se você não precisa mais. Detalhe importante, tá? Não faz isso aqui, ó. Olha isso. Seu joelho na linha da cristalíaca aqui. Que assim você não faz a retroversão de quadril, ok? Não é porque eu tô num cardio, que eu tô toda troncha. Desce. Bate. Sobe. Bate. Sai daqui e... Ajusta. 20 segundos. Cole esse abdômen nas costas. Puxa a nariz e solta a boca. Mais. 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 Dois. Respira 20. Já tô me esquecendo. Vamos pro chão? Lembra da posição do braço que eu dei pra você? Olha aqui pra mim, ó. Aberto. Cotovelo alinhado com o ombro. Não, ó. Coloca um pouquinho pra trás. Ponta de pé no chão. Olha pro chão. E aqui, ó. Eu quero que você tenta subir tudo junto. Ou você fica na primeira base. Ok? Deixa eu ver se meu cronômetro já foi e eu me perdi, gente. Meu cronômetro foi, perdão. Bora? Cinco. Quatro. Três. Dois. Sobe. Se você ficou aqui, ó. Eu quero você na velocidade. Se você tá aqui, eu quero você explodindo na subida. Segurando a descida. Explodindo na subida. Segurando a descida. Sobe. Controla. Ou. Toro o pau aqui, ó. Sobe. Sobe. Ou. Forte. Segura o movimento. Forte. Mantém. Não fica deitada no chão, não. Deus tá vendo você roubar a série de mim. De mim, não. Tá roubando de você mesma. Bora. Sobe. Desce. Sobe. Aê. Tem prancha agora? Não. Descansa. Agora, no climber, a gente vai correr. Ou seja, eu vou ser constante. Puxado. Quarenta. Se não cabe o constante, constante. Pausa um pouquinho. Pausa fazendo, tá? Faz um pouquinho mais lento, faz um pouquinho mais acelerado. Vamos lá? Estabiliza tudo bonitinho, ó. Vem. Eu prefiro você assim, ó. Puxa. Puxa. Vai comigo. Conforme eu tô falando puxa, o seu joelho tá em cima. Puxa. 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 Cansei. Puxa. 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 Respira. Puxa. Dá pra acelerar de novo? Puxa. 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 Vem. Não joga ombro pra trás. Mantém tudo no seu abdômen. Puxa. 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 Consegue corridinha? Vem. 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 Mais. Tá acabando. Puxa. Dois. Uh! Pra destruir o abdômen, desce pra prancha. Segura. Aqui você só precisa de um ponto principal. Respiração. Puxa o nariz. Solta a boca. Puxa o nariz. Solta a boca. Sustenta. Puxa o nariz. Solta a boca. Respira. Amarelinha. Vem. Abre. 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 É a posição de sumô. Joelho. Acompanha a ponta de pé. Fechei. Pé de pinguim, que a gente brinca, né? E quando eu fecho no pé de pinguim, eu tenho um glúteo apertado. Bate. Bate e vem, ó. Bora. 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 Mais. 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 A gente já vai descansar. Leva aí até o final, ó. Olha o reloginho aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ufa. Meti a mão no microfone, gente. Desculpa. No relógio. Um minuto. O que eu vou fazer agora? O final a gente sempre intensifica. Todo final de movimento, eu vou entrar em prancha. Mas cada vez, você vai me acompanhar. Porque eu vou te conduzir numa prancha diferente. Porém, todas as pranchas, os 20 segundos, nós estaremos no caixote. Tá? Se você tá seguindo tudo que a gente tem aqui... Essa consciência corporal do core tá muito fixa no seu pensamento. Então, toda vez que você estiver lá na prancha... 30 segundos, nós temos. Eu tô respirando normal, mas eu não tô perdendo a contração do meu abdômen. Eu quero essa prioridade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer sobe e desce. Eu vou fazer alta. Eu vou fazer baixa. Eu vou fazer giro de quadril. Eu vou alternar as nossas pranchas aqui, ok? Água. E na nossa movimentação, eu vou acelerar mais. É o último. É. É. Seis minutos pra fechar o treino. Em 18 segundos a gente começa. E aí você vai ter um dia a mais que abençoado, energizado, cheio de hormônios do bem-estar. Igual eu tô aqui agora já, ó. Vocês não têm noção do amor que eu tenho nisso aqui, gente? Olha, o cameraman tá entendendo que eu começo quebrado. Como que a gente termina? Grata. Pode agachar, minha filha. A gente começa às vezes cansada. Fala, não sei se eu vou. E no final, sabe o que você vai falar? Ainda bem que eu vim. Se você precisa limitar a angulação, bumbum pra trás. Mas, ó, toca o bumbum na sua cadeira e acelera o seu movimento. E aqui, força no calcanhar pro seu bumbum trabalhar. A gordura tá metabolizando do corpo inteiro. Mas a musculatura sendo trabalhada agora é a da coxa. Então, desce. Bora. Desce. Não me abandona não. Fica aí. Uh! Prancha. Vou começar com a alta. Com bastante consciência. Escápula fechada. Puxa o nariz e solta a boca. Fecha suas costelas. Sustenta. Mais. Subi. E já fica por aqui. Bate. Bate. Se eu preciso, é pra todas. Cada uma ajusta no que cabe pra sua realidade. Joga, joga. Puxa, puxa. Joga, joga, puxa, puxa. Ou joga. Traz. Vem pra pontinha. Ou vem no modo hard. Vem. Bate. Sobe. Bate. Sobe. Bate. Sobe. Se consegue, ó. Salta. Bora. Explora. Uh! Agora eu vou pra pancha baixa. E eu vou puxar cruzado. Puxa. Traz o seu joelho lá na sua cadeira, ó. Puxa. Alonga. Puxa. Puxa. Toda vez que o joelho vem, a gente solta o ar. Subida no caixote. Tá acelerado, né? Tá certo. É daqui pro fim. Aqui a gente vai fechar três minutos. E vai faltar mais três pra gente acabar. Bora. Puxa. Desce. Vem. Vem. E lembra que não é pra voltar igual o jaca. Por favor, né? Você é comunidade. Você é da rua. Aqui, ó. Eu domino a carga. Eu subo e me controlo. Eu subo e me controlo. Vem pra baixo. Estabiliza na prancha. Sem pressa. Giro de quadril. Quando você gira o quadril, cai aqui, ó. Na lateral, ó. Cada vez que você gira, é o seu oblicó. Quem tá trabalhando. Aqui é pra ser lento, tá? Dois. Um. Aê. Próximo, me perdi chão. Bora. Saída. Subir. Desci. Forte. Rápido. Acelerado. O braço. O tríceps. As costas. Ou... Subir. Desci. Solta o ar pra empurrar o chão. Sobe tudo. Sobe tudo. Olha como que eu tô lá. Vou de ladinho, ó. É assim que eu termino o meu movimento. Chapada, ó. Desce. Sobe. Uh! Vem pra prancha. Olha aqui. Fica no alto. Desce. Desce. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Climber. Olha eu indo pra amarelinha. Alinha os braços. Tá corrida. Tá cansada. Tá fadigada. Ajusta. O braço, por conta da prancha, tá tremendo. Mas sustenta no abdômen. Se cabe, vem uma corridinha. Vem. 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 Precisou. Ajusta. 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 Puxa. Tá puxado pra mim. Eu vou aqui, mas eu não vou parar. Eu vou aliviar meu braço e vou voltar. Tá tranquilo? Corre. Vem. Dois. Respira. Um, dois. Toca ombro. Aqui. Base mais aberta. Toca. 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 Dá pra acelerar? Acelera. 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 Mais. Aí. Vem pra amarelinha. 40 segundos em amarelinha. 20 segundos numa prancha. E aí, eu vou pra galera. Bora. Bate. Vem. Bora. 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 Bumbum pra trás. Chapadinha de abdômen e contração de bumbum. Bate. Vem. Vem. Mais. Mais. Ah! Vem. Uh! Socorro! Olha pro reloginho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, vem pra cá. Estabiliza na prancha, pra mim é o último. Abre e fecha. Aqui. Vem. 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 Mais. Mais. Abre. Ou, abre um, fecha um. Aê! Vem pra cá. É uma escolha. E é uma escolha que nunca na sua vida vai te gerar um arrependimento. Por ter feito. Essa é uma certeza que eu te dou, assim, a minha vida. Quando a gente fala em exercício físico, em uma vida saudável, você só vai se arrepender de não ter feito. Ou ter começado, ter ido, mesmo cansada. Mesmo com todos os problemas que você pode estar passando. No final, você vai ver que valeu a pena. Vou falar uma coisa pra você. Para de se preocupar com o que os outros pensam de você. Pensa em você. Não é uma questão de ser egoísmo. É uma questão de você se colocar como prioridade. Vou dar um exemplo pra você. Você tá numa turma de mulheres e tira uma foto da galera. Cada um vai olhar pra si. Ninguém vai olhar pro outro. Então, se por algum momento você tá deixando de fazer algo, pensando no que o outro vai pensar, ele não tá nem aí pra você. Pense no que você tem que fazer pra você. Vai lá e faça. Ó. Beijo. Até a nossa próxima aula.